Ó que cremeza, família Cosa Nostra, orgulhosamente apresenta Salve moleque Porque é preciso brigar, sangrar calado e jamais Chorar a dor e arrastar os demais Até que não joga a toalha Enquanto a tita não falha Sou suado, o samba ficou vazio Mas de cem motos, o amigo tem que se organizar Pra tocar de fumaça, fuga e massa Mas é o que tem que parar pra pensar Caralho, quem foi? Alguém da vizinhança Era só a ambulância Trage comédia da vida Inimigos à parte A vida imita a arte, vice-versa Enquanto isso na sala de justiça O líder faleceu comemora Notícia de um capricho do céu Invejoso cruel, tem uma vida em Bratel Quero ver quem vai rir Eu quero ver quem vai rir O guerreiro tá aí de novo com nós Eu quero ver quem vai rir Quando a favela chorar Eu quero ver quem vai rir Quando a gente se levantar Firmeza? Salve, salve, boa noite Seja bem-vindo, seja bem-vinda Mais um de nós na voz A live de hoje Pra falar um pouco Dos acontecimentos políticos Dos projetos Dos planos Das forças Das movimentações Dentro da Câmara dos Vereadores Pra que você aí do outro lado Compreenda como funciona o poder Pra antes de você negar A política Ah, não presta Todo mundo não vale nada Não que não seja muito Não que você esteja mentindo Mas antes de você fazer uma negação Por não conhecer Que eu faça Se precisar fazer Sabendo E esse saber Um pouco A gente traz aqui Da nossa experiência Do que a gente vive Do que está acontecendo E Uma das coisas Que aconteceu Essa semana Ontem, inclusive Foi A CCJ Reunião da CCJ Quem não sabe CCJ é Comissão de Constituição e Justiça Na Câmara dos Vereadores Tem várias comissões Os vereadores Têm que estar em algumas Obrigatoriamente Até pra eles se envolverem Na luta Ou no conhecimento Da cidade Da transformação Da cidade Esse é o objetivo Dessas comissões Embora, de fato Não funcionem assim Mas a comissão CCJ Comissão de Constituição e Justiça É a mais importante De todas Porque todos os projetos Necessariamente Passam pela CCJ A CCJ Faz uma espécie De juízo Prévio De admissibilidade De legalidade É a comissão De Constituição e Justiça Que fala É legal Não é legal Obedece a Constituição E por isso Pode seguir Para trâmite Para lá na frente Ser votado No plenário Pelos demais vereadores E etc Ou não Arquiva Se a CCJ Por exemplo Vocês tem ideia Da importância Dessa comissão Se a CCJ Arquiva Um projeto Ele não pode mais Ser apresentado No ano Que foi arquivado Então só no outro ano Para você fazer Um projeto Parecido Então retira Uma chance Sua De propor Alguma Transformação Benéfica Para a cidade Então é muito importante A CCJ Por isso Por essa importância A CCJ É controlada Pelo prefeito Rafael Greca Como assim Renato? Sim O prefeito Tem a grande maioria Dentro da câmara Dos vereadores É a base Do prefeito E ele determina As votações E nessa votação Atual O presidente Da CCJ É o vice-líder Do prefeito É a voz Do prefeito Vice-líder Do prefeito Na câmara Ele é a situação Ele é o prefeito Dentro da câmara O peer Como líder E o Osias Petruziello Pastor Osias Petruziello Pastor Osias Osias de Moraes O peer Petruziello E pastor Osias de Moraes Pastor Osias de Moraes Da igreja universal Ele é um representante Da igreja universal Que é também Vereador Aqui dentro da câmara E ele é Ao mesmo tempo Que é representante Da igreja universal Ele é também Representante do prefeito E dos interesses Do prefeito Às vezes Esses dois interesses Se contrapõem Hoje foi um desses dias A CCJ Que é presidida Pelo pastor Osias de Moraes Que serve Ao prefeito Rafael Greca E serve À religião E ao Deus Que diz seguir Hoje Ele Para votar A favor Do prefeito E só ele E o peer Votaram Contra O nosso projeto A gente Mesmo assim Conseguiu aprovar O projeto Renda Solidária O que é o Renda Solidária Renato? Renda Solidária É uma Renda Emergencial Mínima Para garantir A existência Das pessoas Que estão Desempregadas Mães Que criam Seus filhos Sozinhas Em áreas De ocupação Vulnerabilidade Sem escola Desempregadas Por conta Da crise Desesperadas Portanto Tem direito A ter Uma verba De pelo menos Um dinheiro De pelo menos 250 reais Por integrante Da família É pouco Mas é mais Do que o assinte A chacota Que foi Os 70 reais Propostos Pelo Rafael Greca Não compra Um botijão De gás É indigno 70 reais É menos Do que O que ele gasta No almoço É indigno É vergonhoso É vexatório É uma chacota Como muito é Esse prefeito Que a gente tem aqui Então A gente propôs O Renda Emergencial Renda Solidária É uma Renda Solidária A gente tem A obrigação De num momento De crise Como essa O Estado Distribuir Para os mais Pobres A sua possibilidade O seu recurso Só para isso O Estado Tem sentido E a existência Humana Em coletividade Tem sentido Para se Solidarizar Para se fortalecer E não Para virar Uma guerra De todos Contra todos De meninos Memados E crianças Que nunca ouviram Não na vida Aí não dá Aí vai dar errado Então A gente propôs Esse Renda Emergencial O prefeito Mandou O líder O líder Do prefeito Votou contra Não Não é bom Por que Por que Não é bom Então Fala para mim Por que O projeto Renda Solidária Não é bom Num país Que já entrou De novo Para o mapa Da fome E que tem Mais de 80 milhões De pessoas Com insegurança alimentar Comendo hoje Sem saber se vão comer amanhã A mistura Já não tem O desespero Já chegou Por que Que dá 250 reais Ah não tem dinheiro No caixa Não Nem falou isso Porque a gente fez o estudo De impacto financeiro E demonstramos que sim Curitiba tem recurso Em caixa Tranquilamente Para garantir uma renda mínima As pessoas vinculadas Ao Cade Único Cade Único É um cadastro Do governo federal Que tem Como objetivo Vincular Aí Num único cadastro As pessoas Que são beneficiárias De uma série De programas federais Assim como O mais famoso deles Bolsa Família Então Essa é a ideia E a gente falou As pessoas vinculadas Já a esse cadastro Ou seja Já tem um estudo Prévio De perfil Já sabemos Quem são essas pessoas E que são as mais vulneráveis Por outros trabalhos Inclusive do governo Lula Já sabemos Então a gente já pode Destinar sem erro 250 reais para eles E ó Tá aqui o caixa Então é só querer E daí O que o prefeito O líder do prefeito Falou Não Que não é bem assim Que não sei o que Que não sei o que lá Afaz Olha que absurdo Afaz Fundação De ação Social Aquela instituição Que deveria estar Encarregada De zelar Zelar De se solidarizar Com os que estão Em sofrimento Com os mais pobres Com os que estão Para fora E para baixo Numa sociedade Tão desigual Como a nossa Afaz Deveria estar tentando Corrigir esses problemas Inclusive Mas não Aparelhada E na mão Do prefeito Rafael Greca Afaz Se manifesta Contra A possibilidade De uma renda Mínima Solidária De 250 reais Para aqueles Que estão passando Fome Afaz Diz que não Que vai gerar Uma confusão Que não vão conseguir Operar Essa doação Desses 250 reais Que não vai ser bom Não vai ser legal Como que entende Eu só entendo Essa gente De uma única forma Para mim Tem uma definição Para esses tempos Perfeita Para essas pessoas Hipócritas Hipócritas Filhos Do sistema Bom Uma criança Quando eu vejo Um desses hipócritas Eu volto ao passado E lembro Que ele já foi O áudio também Estão me ouvindo Ou não estão me ouvindo Enquanto isso Em defesa Em defesa Mas o sistema Destruiu E hoje Elas cresceram Continuando A competir Continuando A se matar E tentando Acabar Com outras Crianças Hipócritas Hipócritas Distorcem as palavras Torcem a verdade Para torturá-la Torturam a verdade Eu ouvi isso Hoje Torturam a verdade Para obter dela Algo que não é ela Hipócritas Distribuidores De mentiras Esses mesmos hipócritas Foram quem Processaram A gente Eu Renato Freitas O meu mandato Aqui na Câmara Dos Vereadores Me representaram No comitê de ética Da Câmara Dos Vereadores Pediram a cassação Do meu mandato Sabe por quê? Porque eu falei Hipócritas Para os hipócritas Porque eu falei Mentira Mentira Quando a mentira Se apresentou Sem vergonha Na cara Porque eu falei Trambiqueiros Quando eu vi um trambique Uma fraude acontecendo Hipócritas Tem o poder Mas não tem a verdade Me processou Me processou Sabe por quê? Porque trouxeram Um médico Aqui na Câmara De vereador Doutor Adler Não sei das quantas Um mentiroso Que falou primeiro Que trabalhava Numa super empresa E que nessa super empresa Ninguém tinha pego Covid Ou ficado em estado grave Com Covid Porque todo mundo Tinha tomado A Invermectina Tá ligado Aqueles apresentadores De programa policial Que falam um monte de merda Ali De repente No meio Ali do bagulho Vem alguém vendendo Alguma coisa Dentadura O cara tá ali Só pra ganhar ibope Dinheiro mesmo E o show é assim Exatamente dessa forma O tal do doutor Adler Veio aqui A gente chegou Falou um monte de absurdo Que a Invermectina Resolveu o problema Que era um tratamento Adequado E precoce E preventivo Pro coronavírus A gente sabe hoje Que não é Mas essa mentira Se espalhou Como rastilho de pólvora Num país do WhatsApp Da pouca educação E da cultura Do conflito Do ódio Dos preconceitos E todos esses vícios Que vieram à tona Com esse governo Tudo isso A flor da pele Essa fábrica de mentiras Começou a gerar resultados E o maior desses resultados É o próprio presidente Ele é produto Dessa grande fábrica De mentiras O kit Covid Foi uma dessas mentiras E esse médico Que veio aqui Foi um mentiroso Que disse Que ninguém pegou Em estado grave A gente colocou lá GT Food Sei lá o nome da empresa Se alguém quiser saber Me pergunta Que eu falo mesmo Mas acho que é GT Food Sei lá que empresa Uns empresas E daí a gente viu lá Que tinha gente Que tinha entrado Pego o coronavírus Se contaminado E sido entubado E muitas pessoas E muitas pessoas morreram Então ele estava Só mentindo E ele falou Que ele tratava Todos aqueles milhares De funcionários E daí eu fui ver Ele era médico Do trabalho Ele só fazia exame Adminicional E demicional Aquele médico Que só vê Aí está vivo Coloca aquele bagulho Tá vivo Beleza Sai Vaza Se for demicional Ele não vai falar Que a empresa Te quebrou a coluna Ele só vai falar Vai 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 Adminicional Talvez né GT Foods Filial da BR Foods Valeu Alisson Bom é isso mesmo O cara veio mentir aqui Eu falei não Na nossa live aqui Eu falei infelizmente Alguns maus pastores Levam suas ovelhas Para o precipício Porque não estão Em nenhuma hipótese Comprometidos Com a vida das pessoas Que mais sofrem Estão cada vez mais Comprometidos Com projetos de poder Ambição Vaidade Egoísmo E daí quando chega Num momento De ter que tomar um lado O da mentira Ou o da verdade Acaba cedendo A mentira Porque ceder a mentira É continuar no poder Continuar no poder É ser vice-líder Do prefeito Na câmara Continuar no poder O poder Apodrece É a medusa Quem olha muito E se apaixona Olha na Ambulica do olho O poder É perigoso Há que se ter Um cuidado Permanente Um autocuidado Porque a gente É falho E essas pessoas Mergulham Nos seus vícios Sem nenhum pudor E por isso E por isso votam Contra interesses Populares 250 reais Eles doam mais Para as empresas De transporte De Curitiba Empresas particulares Que quando lucram Que quando lucram muito Não dividem Seu lucro Com a parcela Mais pobre Da população E com ninguém Mas quando Vem uma crise Como a que a gente Está vivendo Eles Mordem Os cofres públicos Como tubarões E dizem Que se não fizerem isso Não vai ter transporte público Não vai conseguir pagar Salário do cobrador Do motorista Vai fazer isso Isso e aquilo Hipócritas 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 É uma música Do ponto de equilíbrio Hipócritas O mano Está perguntando aí Boa noite Henrique Boa noite Para todos nós Hipócritas Hipócritas Os mesmos hipócritas Para você Que está me acompanhando E para compreender Em que pé estamos De fato Os mesmos hipócritas Hipócritas Que votaram Pelo programa Pelo projeto Mesa Solidária O nosso projeto De renda solidária Não conseguiu 13 assinaturas Para ir direto Para a Câmara Como um projeto Emergencial A gente não conseguiu Assinaturas De regime De urgência Porque não entenderam O nosso projeto Urgente Porque eles são a base Eles são o poder Firmeza Agora O projeto Que o prefeito Rafael Greca Protocolou da noite Para o dia Literalmente De um dia De noite Para o outro Dia de manhã Literalmente De da noite Para o dia Prevendo A multa De 550 reais Que poderia ser Até triplicada Em caso de reincidência Qual é o crime? A reincidência Da comida A quem tem fome No centro da cidade Porque o prefeito Falou que gera sujeira Gera ratos Que ali não deveria Estar Sujeira E como sujeira Entenda-se Os restos Os ratos E as pessoas Principalmente Ele odeia Os pobres Ele odeia Os negros Ele odeia Quem não está Dentro do cartão Postal Eslavo Alemão Inglês Europeu Que ele se orgulha De postar Na internet Multar Para retirar Pensando ele Que ia retirar A população Que estava na rua Do centro da cidade Porque elas não conseguiriam Se alimentar E portanto Teriam que sair Do centro da cidade E também A partir da atuação Da guarda municipal Perceba Você que está me assistindo A FAS Fundação de Ação Social Que a gente falou Agora há pouco Ela tem Buscado A população Estação de Rua Nas Praças Com auxílio Da guarda municipal Como? Um órgão É repressor Um órgão Não vê A história E a vulnerabilidade Daquelas pessoas Só vê Um potencial criminoso Só O outro órgão É para ver Uma história Uma humanidade Uma possibilidade De salvação Não de repressão Mas essa outra Vira uma força Auxiliar A FAS Da guarda municipal Que por sua vez É a linha do prefeito Então a partir Dessa política De retirar A possibilidade De doar Comida Para a população De rua No centro da cidade Juntando com A política Da guarda municipal Da violência Das ameaças E de molhar No dia mais frio Do ano Em Curitiba Dos últimos Não sei quantos anos O que fez a prefeitura Lavou As calçadas Da cidade Para que a população Em situação de rua Saísse Uma nova tentativa Cruel Higienista E homicida Sai fora As pessoas morrem Não só do frio Mas também morrem De desgosto Quando você apaga A vontade de viver No olho de um ser humano Você também está matando ela Quem é o prefeito Para se achar Nesse poder O Rafael Greca De Macedo De uma família nobre Não tem nenhum poder Sobre nós Podres poderes Não nos representam Então Esse projeto Hoje voltou Mesa solidária Que antes tinha multa Depois da gente Muita denúncia Fazer Voltou Repaginado Sem multa E tentando fazer Uma moral do tipo Olha Esqueçam Que foi a gente Que propôs A versão original Desse projeto Basicamente isso Que bagulho louco É O mundo dos hipócritas E eles dominaram É muita hipocrisia O mesmo projeto Que era para foder Os moradores A população Em situação de rua Agora É para não ter multa E para tentar Dar comida para eles Desde que Embaixo do viaduto Do Capanema No centro da cidade Mas agora Por último Foi aberto Um perto da Tiradentes Onde era o subway Ali perto da Travessa Moria Garces Achei legal Falei Ó Tem um restaurante popular Do lado da Tiradentes Foi uma demanda nossa Eu falei isso Na reunião Com o pessoal da fase Do programa ali Do Mesa Solidária Falei Olha A nossa única Reivindicação Seria essa No centro da cidade O centro pertence A todos O direito à cidade E isso foi feito Por causa da nossa luta Por causa da nossa denúncia Por causa do nosso Embate Combate Por isso mudou São frutos O fruto Às vezes não é a gente Que planta A gente só sopra E a semente Vai um pouquinho a mais O caminho já estava Por ali Eu achei muito massa E deu certo Então legal Agora eles fizeram O projeto Tentando Fingir Que não fizeram O projeto original Hipócritas Mas talvez Tenham mudado O seu coração E a partir desse momento Eles sejam Outras pessoas Aguardemos Os próximos capítulos Mas a probabilidade É pequena O pastor Conseguiu ser pior Do que o Daniel Couto Você viu? Com certeza Irmão Um dos problemas Desses tempos São os maus pastores E os falsos profetas Eles contaminam Eles pisam Sobre A plantação Sem dó Nem piedade Eles desperdiçam Os frutos Eles comem Sozinhos Os frutos Que servem Se alimentam Até não sobrar nada Sinônimo Dos novos tempos E por isso Eles são também Não todos Não estou generalizando Mas uma grande maioria A base De apoio Do governo Bolsonaro Porque não precisava Não precisa ser Não precisa viver É Anão Perna de anão Língua De gigante Fala E tropica No que fala Porque nunca alcança O que fala Porque nunca faz O que diz fazer Hipócritas Hipócritas Eles dominaram O poder E eles dominaram Também Muitas igrejas Esse é um desafio Dos novos tempos Então CCJ foi assim Vamos pra cima Vamos pra frente Cada vereador Voltou de um certo modo Foi da hora Tivemos hoje Por isso Talvez a minha voz Um pouco também Abatida Porque eu estou triste Na verdade Porque a gente Esteve no ato Pela memória Do Juan O Juan Filho da Suzete A gente esteve no ato Hoje Uma da tarde O Juan Filho da Suzete A nossa parceira Professora Batalhadora Trabalhadora Milgrão Inteligente Que não se rende ao mal Ela mora na periferia da cidade E sempre morou Em uma dessas periferias Cajuru Autódromo Quebrada Violência A polícia sabe Que lá Não dá nada chegar Batendo Chutando porta Muitas vezes matando E isso que aconteceu Com o filho dela Havia sido cometido Um homicídio Horas e horas antes E a polícia chegou Para solucionar O caso Como não tinha flagrante Ela tinha que encontrar Com extrema urgência Alguém Para responder Aquele lugar Que aquilo não poderia ser Cometido Ah é Mas a polícia liga assim Tanto para o homicídio Na quebrada Era um playboy Que morreu Quem que morreu Os caras iam assim Tão brabo Morreu um parente De um policial E daí Eles foram E nessa que eles foram Como gangue E não como força De segurança pública Eles atiraram Nos primeiros Que apareceram E um deles Era o filho da Suzete Não tinha envolvimento Com nada Tinha passado No vestibular Estava fazendo A carteira de motorista Dele Moleque novo 23 anos Cheio de sonho Cheio de vida Para viver Levou uma par de tiro Uma par de tiro Entendeu? E aí? Quem que explica? Daí você vai ver A perícia não Daí você vai ver Ela teve que ficar Com o filho No IML Correndo de delegacia Em delegacia Dias depois da morte Do filho Um dia Um dia e meio Para ter o direito De arrumar Uma Um papel Que lhe desse autorização Para fazer um exame No filho dela Para ela pedir para o Estado Fazer um exame Para mostrar que ele não estava drogado Para mostrar isso Para mostrar para ela Para fazer provas Porque ela sabia Que o filho dela Olha que foda Olha que triste Ela teve que ir atrás Para tudo Triste A estrutura do Estado É construída E funciona De uma forma Que é muito difícil As pessoas Irem atrás Das injustiças Praticadas pelo Estado E o Estado Brasileiro Não é justo Ele é injusto E não é injusto Só na corrupção Nessa corrupção Que você imagina Ele é injusto Em vários outros tipos De corrupção Inclusive Na de punição A corrupção No sistema carcerário A corrupção Da polícia A corrupção Do mundo Do trabalho Que é o mundo Né Seguir na linha Que linha é essa? Para onde está levando Para o precipício? Seja um cidadão Ordeiro Que ordem é essa? A ordem que concentra A renda De modo que No meio De uma pandemia Que multiplica A miséria Soma-se Os bilionários Quem são essas pessoas? O que elas fazem? Muitos deles Nem moram no Brasil Mas são bilionários brasileiros São o seu patrão O dono da vão O que ele fez? Ele financiou O gabinete do ódio Do Bolsonaro O que é o gabinete do ódio? Um lugar Um escritóriozinho Que os caras ficavam Com um monte de computador E controlando o robô Para meter mentira Na cabeça dos outros Para fazer alienação Mentira O pai da mentira Quem que é o pai da mentira? Está aí No governo E aí? Cabuloso A gente no meio De tudo isso Se sente até Às vezes Fraco Pequeno Perante a força Do inimigo Mas a gente está aqui Exatamente Para dizer não Convocar vocês Que estão do outro lado Também A dizer não E por isso A essa polícia E esse Estado Que fez como vítima O Juan Dessa vez Nós dizemos não Nós Não Admitimos E nós não admitimos Não só Da boca Para fora Não Admitimos também Na obra das nossas mãos E na caminhada Dos nossos pés Nós vamos fazer Com que isso Deixe de acontecer Esse espaço Que a gente ocupa É um instrumento Para que isso ocorra Mas todos os instrumentos São Necessários Nessa luta Desfile das forças armadas E vota impressas A gente está falando Da palhaçada Desse pessoal Vamos continuar falando Da palhaçada Desse pessoal Oh No medo Sempre no medo Sempre No violência No medo Na força das armas Do guardabelo Ao Braga Neto Hipócritas Serviçais do mal Aqui Não E os que não São convenientes Com essa realidade Que transformem Que mostrem Para essas pessoas Que fazem o mal Que vocês não são Convenientes com isso Não Vem aqui Provar nada Para a gente Para a gente Vocês só provam fazendo Não declarando Porque isso é hipocrisia E nós não gostamos Dos hipócritas Morou? Braga Neto Essa galera Olha quem votou Nesses caras Não é querer também Ficar aí Culpando vocês Para sempre Mas olha Preste bem atenção Corrige O rumo E o sentido Da tua caminhada Compreenda Que ter votado Nesse pilantre Sem vergonha Além de um monte De coisa ruim Que aconteceu Agora está acontecendo Que o cara Sabe que vai perder A eleição do ano que vem E o cara não quer Entregar o poder E está colocando Militar Para falar Que quer o voto impresso Esse sem futuro Desse pilantra Sem vergonha Mentiroso Ignorante Desprezível Esse cara Foi eleito Um monte de vez Pelo voto Eletrônico Da urna Eletrônica Sempre deu boa Agora é só o voto De papel Que é o bom Ah cara Para Hipócrita Sempre os hipócritas Sempre uma hipocrisia Ele não falou Que a eleição Do Trump Lá nos Estados Unidos Deu errado Que ele não ia reconhecer Ainda O Biden Porque teve fraude E o voto nos Estados Unidos Não é por papelzinho Ah vá Vá Tá louco Então você Que cometeu esse erro Pense Corrige seus rumos Corrige o sentido E faça Se desculpe com você mesmo Fazendo o oposto Agora Então também te chamo Nessa mesma luta É necessário Ditadura Nunca mais Morou? E a CPI da Covid Mano Ó CPI Sugeriu O indiciamento Do Jair Do Pilanta Por charlatanismo Curanderismo Publicidade enganosa Claro O cara toda hora Lá eu tomei Verbequitida Tá louco Mente que não sente Mano O cara não tem coração O cara não Ô louco Mano Eu fico de cara Fico de cara O que que acontece Com uma coisa Que país Ô louco 28 anos Esse pilantra Tá lá O que que ele fez Por alguém Nada O cara só foi Aumentando o poder Da milícia dele Pra combater O crime organizado O que que é o crime Pra essas pessoas O crime Pra esses pilantras Não é o crime Que eles se associam Não é o Paulo Guedes Que é o líder Da quadrilha Dos banqueiros Que se aproveitam Da fragilidade Do país Pra usurpar Todas as riquezas O crime é o Paulo Guedes Ele é o crime De verdade Criminoso Bandido Não rouba um banco O profissional mesmo Ele funda Um banco Quem mais lucrou Durante esse tempo De miséria e pandemia Quem mais lucra Com os juros Com a inflação Com a necessidade De crédito Da sociedade Eles Sempre eles Qual o capital Que mais ganha E menos faz Eles Os banqueiros Ah Renato Mas os caras Têm que trabalhar de graça Não mano Não tô falando Trabalhar de graça Mas vai ver Quantos bilhões Os caras não ganharam Aí no último semestre Trilhão Sei lá mano Dinheiro Que não tem como Não tem sentido Alguém ter tanto dinheiro Você não vai usar Nem se você ficar Comprando uma Ferrari Por dia Você vai usar E nem tem por que Comprar uma Ferrari Por dia Você tá com um problema Mental grave Então e aí Poder Se sentir Deus Se sentir Governando o mundo Se sentir A mãe dos pecados Capitual a vaidade Sai fora Essas pessoas Regem a nação Então por isso Por isso Bolsonaro fala O Paulo Guedes Ninguém mexe Com ele Não tem briga Não tem divórcio Ele tem autonomia Pra fazer o que quiser Porque ele não tá ali Ele é uma imposição Dessa elite financeira Que representa os banqueiros É uma galera perigosa Perigosíssima Eu vejo Quando atuei no direito A forma que eles Exercem pressão Pra fazer Súmula Vinculante Interpretação Mudar a jurisprudência Em torno Dos interesses Deles Os caras Têm dinheiro E eles dominam Ah Renato Capaz que uma empresa Ou pequenos Empresários Pequenos Meia dúzia de empresários Ultramilionários Dominariam a política Do Estado Mano O que foi o Juésio Leibatista O que foi lá Os caras Lá Do bagulho Lá da JBS Não foi isso O cara comprando O Estado É Então imagina Quem é bem mais rico Que ele Hã? Hã? É Então acertou Não precisa Ser muito Crack na política Eles dominam Agora Essa é uma forma De corrupção Eu ouvi isso Hoje também Essa corrupção Gera Essa Os corruptores Geram os corruptos Menores Que são esses políticos Que se vendem por nada Essas pessoas Sem princípios Sem ética Sem sentido Na vida Escravos Do próprio espelho Afogados Na própria ambição Essas pessoas Geram outras Linhas de corrupção E agora Uma força pública Uma polícia Que de forma Que de forma cega Siga As ordens Para conservar Essa ordem Injusta Injusta A galera A galera do tráfico Que domina O bairro X Y Z Quem que ele vai Prender Ele vai prender O traficante Do atacado Ou do varejo Ele vai Prender O traficante Do varejo O cara O cara do atacado Não mora na favela Mano O louco Todo mundo sabe O cara Do atacado Muitas vezes É até o político O desembargador O grande empresário No avião da FAB Não foi encontrado Droga Para tráfico Não tem gente Sendo processada Por tráfico de droga Lá na Espanha Por causa De uma viagem Oficial Do Brasil Para a Espanha Né É esse O tráfico De verdade Mas não é esse Que morre A guerra As drogas Não mata Essas pessoas Mata outras pessoas Os homens Pobres Jovens Negros De periferia Que acabam Se inserindo Nessa economia Subterrânea Como forma De sobrevivência Ou de Ocupação Financeira Enfim Os motivos São vários Mas são exclusivamente Essas pessoas Não são várias São as mesmas Por que a guerra As drogas Não mata Os grandes traficantes Os donos Do helicóptero As drogas São pegas Mas quem pilotava Ou o dono Do lugar Nunca são pegos Quem que lava Esse dinheiro Esse banco BTG Do Paulo Guest XP Investimentos Quanto dinheiro Da droga Não passa Por esses bancos Porque a droga É um mercado Bilionário Trilionário E esse dinheiro Não fica só no Brasil A gente sabe disso Vai para o estrangeiro É lavado Quem que lava Se não é as instituições Financeiras É algo a se pensar Essa ordem Política E econômica Que a gente vive Ela é muito desigual O Brasil É um dos países Mais desiguais Do mundo E para conter Uma desigualdade Tão grande Para que esses grupos Não se matem Ela precisa De uma polícia Muito violenta Para conter E fazer com que Um grupo Apenas mate O outro Que é uma política De extermínio A guerra às drogas É um capítulo Dessa política De extermínio Que mata as pessoas Negras Desde a história Do Brasil Que mata os indígenas E que mata os pobres De forma geral Nas periferias Do nosso país Então A gente necessita De uma força De segurança pública Crítica Que saiba pensar Que saiba questionar As ordens E que portanto Precisam ser Menos hierárquicas E por isso Desmilitarizadas Uma política Uma polícia Desmilitarizada É uma polícia Que tem uma capacidade De pensar Em seus próprios atos Porque não se rege Apenas Pela ideia De hierarquia E em relação A população Como amigo E inimigo Que é a lógica De guerra A lógica bélica A lógica militar O Brasil não está Em guerra Contra a sua população Não deveria Ao menos Mas na verdade Infelizmente Está E os militares São prova disso Um exército Ocupando Território De seus próprios Cidadãos Como os fazem Nas favelas Do Rio de Janeiro Por exemplo E outras do Brasil Isso é Uma declaração De guerra Aquele território E essa declaração De guerra Não se faz Contra cidadãos Se faz Contra pessoas Que já perderam A cidadania Por isso Foi declarado Guerra contra essas pessoas Essas políticas De segurança pública Precisam urgentemente Serem revisadas E mudadas No nosso país Para que a gente Consiga deter O crescimento Do fascismo E isso Resulta também Na questão Dos programas policiais Quem são os Formadores De opinião Do fascismo Pensemos nós O Passaia O Gilberto Ribeiro Os programas Policiais Do meio dia O Ratinho Levantando Espaço Na rede massa Para O Bolsonaro Falar o que quiser Quando o Beto Richa Foi Investigado Pela operação Quadro Negro Porque ele estava Desviando dinheiro Da construção De hospitais De colégios O que a rede massa Fez Trouxe ele Para o programa Para levantar A bola Para ele Mas você é Mesmo Não é Eu acho que não é Ele ia lá e falava Não, não é Estou sendo vítima De uma perseguição Até as provas Virem cada vez mais E ele não ter como O que fazer A não ser Se esconder E sair Da vida pública Mas até então A rede massa Estava dando Esse palco A gazeta do povo Que faz parte De um grupo De empresários Que tem inclusive Como propriedade Também a rede Globo Salvo engano Então são Famílias E produtores E formadores De opiniões Os pastores Os maus Pastores Da base Fiel Do Bolsonaro Que estão mais aí Para o poder Do que para a vida Que se aliam A mentira Em detrimento Da verdade Também são Um base De apoio Do bolsonarismo Os policiais Também são Base de apoio Do bolsonarismo Não todos Mas uma boa maioria A gente tem que saber Exatamente qual que é Essa base de apoio E começar a trabalhar Sobre ela Trabalhar com a verdade A verdade Tem força Conheça a verdade E ela libertará Já disse o laranja Do Bolsonaro Quando mentia Dizendo que ele Era o dono Da verdade E essa é a mentira Mais contada E agora Por uma ironia Do destino A verdade Traz à tona Um ser Ignorante Incompetente Repugnante Essa é a verdade É isso que a gente Tinha para falar Por hoje Um forte abraço Esse é mais um De nós Na voz Aqui Nós fala Memo Firmeza Nosso compromisso É com as pessoas Que necessitam De uma transformação Urgente Nessa sociedade Para viver Com um pouco Mais de dignidade Para que o brilho Nos olhos De uma mãe Como a Suzete Que perdeu seu filho Para a violência Muito cedo Como a minha mãe Que também perdeu o filho Muito cedo Meu irmão Para a violência Para que várias pessoas Que foram vitimadas Pela violência E especialmente Para aquelas Que foram vitimadas Pela violência Do Estado Para que essas pessoas Encontrem justiça Por isso a gente fala E faz Firmeza Um forte abraço Tamo junto Vamos mandar um salve Para todo mundo Manda um salve aí Antes de terminar Hoje Aí Bia Matos Rosângela Aí meu parceiro Aí Sabe Benites Um salve Reconcavo Baiano Olha que firmeza Tamo chegando longe Eu fui para a vitória Da conquista Não conhecia ainda A Bahia toda Quero conhecer Quero conhecer Salvador Salve para o MC Vandal de lá E Lima E Lima Limão É isso mesmo É limão É laranja É tudo que é cítrico Faz bem Salete Tamo junto Aí Ligia Boa noite Campina São Paulo Olha que firmeza Eu sou nascido Em Sorocaba São Paulo Sabia Abraço de Pernambuco E a minha raiz É daí do lado Nielce A minha raiz É da Paraíba Aí do lado de Pernambuco Do sertão Salve Floripa Floripa é da hora Não conheço muito Mas quero conhecer Porto Alegre Já fui num fórum mundial Foi louco 2003 Fórum social mundial Salve Del É nóis Eduardo São Paulo Tamo junto Doutora Karine Vamos pra cima Marina É nóis Itaperuna Rio de Janeiro Estive no Rio Um tempo atrás Foi legal Fabiano César Maceió Ei Maceió Eu acho muito massa O sotaque do pessoal Maceió Terra de cabra da hora Carioca Rio de Janeiro Muito massa Rio de Janeiro Eu vou te falar Eu acho massa Eu acho da hora Mas aquela elite Classe média Do Rio de Janeiro Mano Não me passa Mas a Paulista Também não me passa Então está empatado Aí Sufa Aí Mariana Camboriú Santa Catarina Fui uma vez Foi uma viagem louca Louca, louca, louca Eu e um parceiro Que infelizmente Está privado Da liberdade dele Um salve Liberdade para todos Os humildes Para os justos E de bom coração Esse sistema injusto Aí Salve para o Berna De Matinhos Matinhos É tudo nosso Matinhos é da hora Tenho vários Ô Rio das Onças Ali é Vixe Aquelas quebradinhas No ar Os mano ali Tabuleiro Tamo junto Matinhos Várias quebradas Surf Doutora Carina Matos Fabiano César Salve Fabiano Tamo junto Irmão Resistência Resiste Rio Grande do Norte Areia Branca E Geisa Tamo junto Rio Grande do Norte É lá no Norte Nós está aqui no Sul A conexão é forte Aqui não tem sangue azul Escreveu Não leu Aqui não é nobre Nós é plebeu Você viu só Fiz até uma rima Tamo junto Deus é com nós Com certeza É comigo E é com você também Tamo junto Meu parceiro Matos Aí Daia Tabuleiro Isso mesmo Tabuleiro Quebradinho Litoral do Paraná O barato é louco Satisfação total Litoral do Paraná Ver a riqueza chegar Na temporada Esbanjar Sair E eles continuarem lá Trabalhando E dando um duro E vendo que aquelas pessoas Têm casas Muitas vezes Muito maiores Isso aí Já estamos caindo Boqueirão é tudo nosso Salve salve Força companheiro Tamo junto Sique louco É tudo nosso Sique Cidade industrial A cidade do medo E do mal Muita agonia Salve salve JC Então firmeza Então é isso mesmo Tamo terminando A nossa live Valeu galera TDC Turma do Caciopéia Olha só Caciopa louco Mil graus Satisfação Ó Um sonzinho Pra gente terminar A nossa live Galerinha do Caciopa Galera unida Olha aqui ó Me considera um sujeito De sorte Ixi Acabou a bateria Tenho comigo pensado Deus é brasileiro E anda do meu lado E assim É uma nossa sombra Do ano passado Tenho sangrado demais Tenho chorado Pra cachorro Ano passado eu morri Mas esse ano Eu não morro Tenho sangrado demais Tenho chorado Pra cachorro Ano passado eu morri Mas esse ano Eu não morro Ano passado eu morri Mas esse ano Eu não morro Ano passado eu morri Mas esse ano Eu não morro É isso mesmo Ano passado eu morri Mas esse ano Eu não morro Firmeza Tamo junto A elite do atraso Ainda não vi Mas tá na minha lista Tamo junto Companheirada Forte abraço Um beijão no coração